Índios da etnia bororo em Rondonópolis estão apostando no cultivo de mandioca para complementar a alimentação da aldeia e ainda ter uma alternativa de renda. Um povo que mantém viva a cultura e também hábitos passados de geração para geração. Nós é lá, bororo, né? Criado no mato, nós come lixo, nós come... É claro que com o passar do tempo a comida do índio foi mudando, mas a base da alimentação dos bororos ainda é a mesma, a mandioca. E como o jeito de se levar a vida também é diferente, não querem mais depender tanto do que encontram na natureza. Agora estão plantando mandioca. A mandioca serve para farinha, serve o porvilho dela. A farinha faz o pirão, joga dentro do caldo, faz aquele pirãozado, já come com peixe. Na aldeia Pobori, em Rondonópolis, são quase 100 indígenas. Os bororos são descendentes de uma etnia que, segundo historiadores, há quase 400 anos convive com o homem branco. Os mais antigos dizem que os primeiros a chegar aqui vieram de aldeias de Cuiabá. Hoje, vivem nesta reserva com mais de 9 mil hectares de mata fechada. Eles separaram este pedacinho de terra. São 11 hectares para o cultivo. O solo que nós temos aqui na aldeia, na aldeia Pobori, é o solo misto, argiloso e arenoso. O solo mais arenoso, ou de textura média, é o mais indicado para a cultura. Favorece o crescimento das raízes, tem boa drenagem e facilita na hora da colheita. O terreno é virgem, mas não precisou de correção e nem de adubação. O trator gradeia pela segunda vez a terra e deixa no ponto para o plantio. A máquina e a mão de obra foram cedidas pela Secretaria de Agricultura do município. Com a escassez do peixe, com a diminuição da água, os desmatamentos, então vai diminuindo muito o peixe nos rios e eles ficam sem uma alternativa de renda. E aí nós chegamos a um acordo que a gente plantaria para eles uma roça de mandioca, em conjunto com eles, e estamos fazendo esse trabalho. E lá vem seu Tarir Quearel com a família plantando as ramas. Elas foram doadas por uma produtora de um assentamento do município. O espaçamento entre as plantas é de um metro para facilitar o desenvolvimento. A variedade usada é a doce ou de mesa. Em outras regiões, a mandioca é também conhecida por aipim, macaxeira e aqui tem mais um nome. O trabalho deve terminar nos próximos dias. A partir daí, os índios vão ter que contar com uma força que vem do céu. Para a planta se desenvolver bem, é preciso chover com frequência nos primeiros cinco meses. Depois disso, se por acaso vier uma seca, a mandioca consegue suportar bem a falta de umidade sem comprometer a produtividade. Também é preciso ficar de olho na lavoura para identificar o ataque de pragas ou aparecimento de doenças. O apoio técnico virá da Secretaria de Agricultura. Estamos ajudando com os técnicos agrícolas, com o engenheiro agrônomo e incentivando para que eles façam esse plantio que a gente acredita que vai dar certo para melhorar a qualidade de vida deles. A mandioca será acolhida daqui a aproximadamente um ano. A expectativa de produtividade por hectare varia de 15 a 20 toneladas. E os bororos já sabem o que fazer com a produção. A gente já tem, já bastante gente que quer comprar a mandioca. Então sempre eles falam comigo, você planta a mandioca aí que nós não compramos em pé. Aí você tira a metade que você quer comer, nós compramos ele de você. Já não é compra daqui da própria mão, porque vocês têm terra bonita aí. A tonelada da mandioca está sendo vendida na região por cerca de 400 reais. Uma nova oportunidade para a aldeia, que aos poucos aprimora o manejo da terra, fonte de alimento e até de renda. Com isso a gente pode comprar um trator, né, para aumentar ela mais, né. E quem que vai tocar daqui para frente? Quem pode tocar para nós pode ser os nossos filhos mesmo. Eles podem pôr em andamento, né.